Universidade Federal de Mato Grosso, Campos de Sinop, apresenta Projeto Xingu, segunda expedição, de 5 a 9 de setembro de 2018. Parque Nacional do Xingu, destino de uma equipe que leva informações, prevenção à saúde e atendimentos para comunidades indígenas. A primeira meta é chegar à aldeia Metutiri, incluída este ano no cronograma. A caravana tem professores universitários da UFMT de Sinop, Norte de Mato Grosso, da FACIP, uma instituição privada de ensino superior e profissionais do Hospital Dois Pinheiros, além de acadêmicos e o apoio do DSEI Caiapó. São utilizados dois barcos de passageiros e um de carga, com aproximadamente 750 kg de equipamentos, água, comida e remédios. Já era noite, quando o grupo chegou à Metutiri, a energia gerada a partir de motores estacionários foi utilizada para receber os visitantes e no preparo do jantar. No dia seguinte, houve palestras sobre o alcoolismo, um problema entre as populações indígenas, que precisam saber mais sobre os mares que as bebidas à base de álcool causam no comportamento e na saúde. À tarde, houve atendimentos com professores e médicos das áreas de oftalmologia, pediatria e clínica geral, além de odontologia. Cumprida a missão, no dia seguinte, às 5 da manhã, a equipe seguiu para a aldeia Piaraçu, pela segunda vez, a comunidade atendida pelo Projeto Xingu. As crianças foram atendidas do meio-dia até às 8 da noite. Ao todo, foram 53 examinadas. Também foram realizadas duas pequenas cirurgias, atendimentos das áreas de clínica médica, oftalmologia e odontologia. No dia seguinte, foi realizada uma peça de teatro sobre o alcoolismo e capacitações para mulheres e crianças que aprenderam sobre a importância da escovação de dentes e a alimentação saudável. O último destino é a aldeia Aribaru, que também recebe as ações do projeto pelo segundo ano. As atividades foram até às 7 e meia da noite, com a ajuda de baterias, carregadas com a utilização de placas solares. À noite, parte da turma foi pescar com os índios. No dia seguinte, houve troca de presentes e começou a elaboração de um plano de ações. Depois de 250 atendimentos, serão realizados exames e encaminhamentos solicitados pelos médicos ao de Seca e Apó, uma extensão da FUNAI. Levando-se em conta os exames oftalmológicos realizados nas três aldeias, 14 índios foram identificados com cataratas. Ao todo, 49 pessoas vão precisar de óculos. As lentes e armações estão garantidas pelos parceiros do projeto. Os organizadores voltam para casa com a meta de organizar novas datas para os pós-atendimentos. Já tem a confirmação da continuidade e das ações do ano que vem. Carregam a certeza de terem feito o bem a quem mora longe e precisa de atenção. Legenda Adriana Zanotto